Aqui o Olavo participa, ó, Diniz e Guardiola, dois técnicos ali, pau a pau, os dois treinam até sem adversários, um igual ao outro. Eu sei que ele ironizou aí, mas é isso, porque ele treina sem adversário, porque ele corrige posicionamentos. Você não estava... Atenção, essa é a vantagem, diz Flávio Prado, de um técnico diferenciado. Ele enxerga o que ninguém enxerga, essa é a primeira. Segundo, você olha lá da arquibancada e você não está vendo os aniversários. Os seus jogadores parecem que estão sozinhos, mas para a cabeça do treinador, do Fernando Diniz, ele está vendo os outros aqui. Então ele vê o que você não vê. Flávio, é isso ou não é? Tem, tem, deixa eu responder aqui, tem um estranho diferente. Pois é, esse é sentido. Deixa eu responder. Se você sentir palhaçada a parte, o São Paulo já terá uma cara diferente contra o Futebol. Tem uma semana diferente. Já vai jogar com posicionamento diferente, mais avançado, marcação diferente. Contra o Rogério vai ser um jogo interessante. A mesmice está cheio fazendo. É verdade. A gente quer coisa diferente, quer um futebol mais ousado e será assim. O jogo será mais... Aí o cara vai dizer, ah, isso o São Paulo está perdendo há 10 anos, soltou uma porrada há 10 anos e jogando horrorosamente. É, treinação feita ao período do Osório. É isso aí. Então pode agora jogar bonito e eventualmente perder também. Aí surgiram destaques. O pessoal treinava com o Fernando Diniz no Corinthians, ele botava quatro cadeiras no quarto e ficava pedalando nas cadeiras de noite. Quem, quem? Fernando Diniz. Aí acordava três horas da manhã, ele treinando, dribando nas cadeiras. Vai, tá, fica. Ficava dribando. Não, mas é bem capaz. Aí eu acordava... É, programa de informação, aí eu falava assim, Diniz, o que é isso aí? Não, eu estou já treinando para amanhã. Aí eu digo, daqui a pouco eu ia deitar, né, de novo, aí ele pegava o Caça-Palavra e começava a fazer no escuro. Eu falei, mas por que o Caça-Palavra falou é bom para a mente? Então o cara inovadorou. É no escuro, pô. Mas não é bom para a visão. É sacanagem. É verdade. Pergunta para ele, depois você me falou. Eu te falei o negócio do Miller e você duvidou. O Miller falou que foi verdade. Eu posso aumentar um pouquinho? O Caça-Palavra podia ser super fácil, fácil, eu não sei, né? Eu não sei, né? Mas ele estava com a lanterna. Como é, aqueles mais difíceis, como é o nome? Criptone, sei lá o nome. Não sei também. Mas ele fazia o Caça-Palavra. E pedalar a cadeira de noite? Botava quatro cadeiras e ficava pedalando. Eu sei, eu sei. Verdade? Você acha que alguém faz isso? Claro. Eu falava. Tem um monte de treino de noite. O Ronaldo de Gaúcho, pô. Tem um monte de treino de noite. Bom, pensou treinar à noite, é normal, né? De madrugada até.